Olha a fila pra fazer o teste do Covid. Trouxe é lá embaixo, a fila tá indo lá. Lá embaixo. Ó, Céus. Não consigo nem ver o final da fila. Socorro. Aqui é a entrada e a fila. Lá embaixo. Ó, Céus. Misericórdia. Oi, gente. Vamos começar esse vlog. Eu não sei nem se eu vou conseguir continuar gravando. Porque eu tô só o bagaço da laranja. A gente ficou gripado, né? Marco Aurélio primeiro, depois eu. E aí, vocês sabem, tá tendo um surto aí em vários lugares de Covid. Então, por causa das crianças, a gente veio fazer teste, né? Pra saber. Eu raramente fico gripada, assim, caio doente. É muito difícil mesmo. E essa gripe veio muito forte. Então, a gente tá desconfiado. Se deixar, eu só quero ficar deitado. Começou ontem. Foi, assim, muito rápido. Começou ontem. Ontem à tarde pra noite, assim. É... Ontem foi dia, o que? 11 ou 12? Não sei. Tô até perdida no tempo. E hoje, assim, a gente já tá muito arriado, com dor pelo corpo, tossindo. O Marco Aurélio tá com a garganta mais, assim, afetada. A minha não tá, não. A minha o que tá machucando. Ela é a tosse mesmo, porque eu tô tossindo muito. E aí, a gente tá procurando, né? Pra fazer o teste, realmente, por causa das crianças. O João, ele não tá... Ele não ficou doente, mas ele deu febre. Ontem e de madrugada. E aí, a gente tem que ver. Não sei nem se ele pode fazer o teste e tal. Porque ele tem só dois anos. Então, eu vou procurar ver essa informação também. Porque o nosso, positivando alguma coisa do tipo, a gente vai ver pra levar ele também. E aí, aqui na nossa cidade, são pouquíssimos lugares. Que a gente sabe, é só dois lugares que a gente tá fazendo esse teste de Covid. Então, a gente foi ali na Zé Garoso, na Praça Zé Garoso aqui, né? No centro de São Gonçalo. Só que a fila estava muito, muito grande. Além de estar enorme, não tava andando nada. A gente ficou lá, acho que umas meia hora, se eu não me engano. E não demos um passo à frente. E o sol também. Não tava um sol forte, mas tá um mormaço, assim, mormaço, né? Muito, muito quente. Então, a gente não conseguiu ficar lá, né? Porque tem que ficar lá em pé, no sol. E nesse estado que a gente tá, a gente não conseguiu. Errei, tô quase boa. Ou será que não? E aí, agora a gente tá indo pra outro lugar que a gente sabe que tem. Que é nas Freiras ali. Acho que é Pacheco lá. E a gente tá indo pra lá, pra ver se pelo menos tem um lugar na sombra pra gente esperar na fila, né? Porque fila a gente sabe que tem. Porque, sério, tá tendo surto em muitos lugares. E aí, tá tudo cheio. Não tem muito jeito. Enfim, deixa eu botar o cinto aqui que eu esqueci. A janela tava aberta. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu esqueci disso, do vento, que não dá pra ouvir direito. É, então é isso. As crianças estão em casa com minha cunhada e meu irmão. E é isso. Vamos lá fazer esse exame. Vamos ver o que vai dar. Minha cara tá muito ruim. Essa fila aqui já tá um pouco menor. Não sei também, acho que tá lá embaixo. Tô vendo onde é que é o final dela. Ó, aqui pelo menos tem espaço pra ficar. Aqui eles dão número. Olha. Tá em duzentos e pouco lá, chamando. E o nosso 636. Eita, até. Só se escuta o povo tossindo. A gente vê ficar aqui bem distante, né? Porque pra lá tem muita gente. Enfim. Vamos aguardar. Fomos lá fora. Porque vai demorar. Está demorando, né? O pessoal tá tudo indo em casa, voltando mais tarde. Mas como a gente não mora aqui pertinho, não vai dar. A gente foi no mercado, comprou isso aqui. Água de coco. E biscoito. Porque eu estou morrendo de fome. Nem sei que horas são agora. Acho que umas quatro horas. Sei lá. E vamos comer biscoito. Toma, abri. Minha cara tá muito inchada. Olha o tamanho do meu nariz. Meu Deus. Também não passei nem um corretivozinho, nada. Saí de cada um dozeiro que tava. Nem cabelo pinte-pinte. É porque ele tá olhoso. Tá estranho mesmo. Ai, minha garganta. Acho que tá começando a arranhar. Estamos aqui no carro. Fiquei esperando, né? Fiz o quê? E ela tá vindo por aí. Tava ventando. Tá até fresquinho, mas... Acho que vai vir chuva, ó. Olha o céu. Olha como é que tá. Olha lá. Tá escurecendo. Vai cair um toro. Só tá escurecendo. Agora são cinco e pouquinha. Olha. Melhor a gente ir pra dentro do carro. Vai chover muito. Gente, eu vim pra dentro do carro... Porque... Tá ventando muito, tá trovejando. Então eu acho que o toro já já vai cair. E aí, Marco Aurélio é teimoso. Tá lá sentado. Falei pra ele ir lá ver pelo menos o número que tá, né? Pra gente poder... Pra gente poder ficar quietinho aqui no carro. Mas ele ainda não foi. Vai se molhar à toa, né? Ó. Tá começando. Começou. Começou a pingar. Vamos ver. Pelo tempo que tá fazendo, vai chover muito. Ó. Olha lá. Vai se molhar todo. Todo mundo correndo. Ó. Ô, bichinho que é bom. Muito é bom. Deixa eu ir até pra... Pro outro aqui. Pra ele poder entrar. Olha. Travejando muito. Tá vendo. Tá vendo lá, correndo, ó. Vou deixar gravando. Ô, bichinho temor. Olha lá. Corre, filho da mãe. Eu quis vir. E nem foi ela ver que número que tá. Olha lá. Que bonitão. Isso é o quê? Poder descarregar a bateria? Viu qual número que tá? Rapaz, brasileiro. Foi lá ver o número que tá? Fui. Qual tá? O brasileiro só matando, cara. Qual número que tá? Fui lá. Qual número que tá? É uma porrada de gente do lado. Qual foi o último número que chamou, senhora? Ih... Hum, meu Deus. Tem que perguntar quem tá lá na porta, né? Aqui tá lá na porta. Pensei, senhora. Qual foi o último? Porra, vocês estão do lado fazendo o quê, meu Deus? Acabou que você não viu o número que tava. Duzentos e noventa, pô. Pega a sombrinha, daqui a pouco você vai lá. Não vou nada. Vamos embora pra casa. Gente, já vai dar agora seis horas da tarde. Seis horas já. E Marcorelli foi lá agora pra ver o número. Agora que a chuva deu uma paradinha. Tá só... Tá chovendo um pouco, né? E aí, Marcorelli foi lá ver que número que tá. Ih, caramba, que hora que a gente vai sair daqui? Porque tava caindo muita chuva. Eu acho que eles nem estavam chamando o pessoal. Porque saiu todo mundo de lá. De onde tava, porque não tinha tapagem, assim. E aí ninguém ia ficar na chuva, né? E aí eu acho que eles pararam de chamar. Na hora do... Que tava caindo a chuva mesmo. Aí, aí, agora deve tá em quê? Em 300. Olha a Marcorelli chegando lá. Com a sombrinha de Manoela, da Gi. Deve tá em 300. E aí, meu irmão me manda um videozinho. Dizendo que ela agou lá em casa. Que tá cheio de água no meu quarto. No quarto de Manu. Ai, eu tô aqui como. Vai dar oito horas da noite. A gente vem na padaria. Comer que deu fome de novo. Lá a senha tá em 480 ainda. Ainda. A gente vai comer, esperar um pouquinho. Fazer um tempo aqui. Deixa eu cair tudo no chão. Você puxou mesmo pra trás? Não. Não. Estamos voltando pra casa. Comprei. Passamos na farmácia pra comprar algumas coisas. Fraldas, remédios. Os remédios que foram receitados pra gente. E adivinha só. Estamos convidados. Convidados. Estamos com conflite. Ai, meu Deus. Não sei se você vai rir ou se vai chorar. A gente já tinha tomado as vacinas. As duas doses, né? Ai, que pôr escuro. A gente já tinha tomado as duas doses de vacinas, né? Da... Da Covid. Então... É isso. E pegamos mesmo assim. É... O João, ele deu febre ontem. Então... Não sei. Eu perguntei lá. Eu falei a respeito dele. Que tinha dois aninhos e tal. A médica falou que, tipo... Em criança dessa idade, assim, não testa. E... É... Só ficar em observação mesmo e tal. E que se ele tivesse... Se ele tivesse pego e tal. É... Ia sentir uns sintomazinhos. Ia passar. Enfim. E aí pediu isolamento de sete dias. De sete dias. Quando acabasse, não precisava fazer outro exame. Pra... Pra ver se... Nada. Não precisa. Só ficar esses dias de isolamento mesmo. E depois convívio normal com as pessoas. Acendi a luz aqui. E aí... É... Nossa preocupação é com as crianças, né? Claro. E com as pessoas que a gente teve contato. É... Com a minha cunhada e meu irmão. Que estão lá em casa, né? Tomando conta das crianças. Pra gente poder vir. É... Só que foi tudo muito rápido. Começou ontem. Começou ontem, assim, os sintomas. E a gente, né? Só aquela gripe normal. Temos pra que, né? Por isso mesmo. Nesses sintomas aí de gripe. E que passe logo. Em casa, eu converso mais com vocês que estavam pulando muito aqui os olhos por acaso. Gente, hoje já é o próximo dia. Ontem a gente chegou tarde em casa. Então só jantamos. Que, né? Minha cunhada tava aqui. Fez a janta e tal. A gente jantou. Eles decidiram não ir embora. Não se isolar da gente. Porque a gente já tava em contato, né? Um dia anterior e tal. E eles acharam que, tipo... Ah, se tiver que pegar, a gente já pegou. Então vamos continuar aqui. E aí, como eu falei, a preocupação é que eles não tomaram a vacina. Mas, enfim... É isso, né? O nosso, assim, deu positivo. O João, ontem e tal, ele tava dando febre. Mas hoje ele já tá bem. Eu perguntei pra médica lá. A médica falou que, na idade dele, assim, não testa. Então, era só ficar uma observação e tal. Que apareceu um sintomazinho de leve. Geralmente só febre mesmo. E já ia passar. Então, ela passou lá a receita dos remédios. Passou ibuprofeno. Passou um remédio, um xarope e um comprimido altiva. Pra tosse de pirona. Se tivesse dor, uma coisa já tinha muita dor no corpo. Ontem ele tava bem pior do que eu. E hoje ele tá um pouquinho melhor. E eu dei uma riedinha. Hoje eu tava aqui tomando isso aqui, ó. Que é danone com cereal. E eu não tô sentindo o gosto. Começou hoje, né? Ontem eu tava, tipo... De gosto, assim, normal. Agora, hoje... Já não tô mais sentindo o gosto. Tô com o nariz entupido. Então, é isso, gente. Os sintomas iniciais foram tosse. Comecei espirrando também um pouco. E tosse e secreção, assim, sabe? Esses foram os sintomas iniciais. Não me deu febre. Só em Marco Aurélio em mim não me deu febre. Aí, depois, mais tarde que veio a garganta, Começar arranhando ruim. Ó, minha voz, eu tô bem rouca. Mas, de início, foi mais... É só tosse, espirro mesmo e coriza. Então, não tem jeito. Cada organismo vai reagir de uma forma, né? Tinha uma moça lá com a gente que também testou positivo. Ela tinha falado que eu tava sentindo nada. Tipo, só tava, assim, o nariz escorrendo. Meio que parecia que tava gripada. Mas só foi lá testar mesmo porque parece que o marido dela tinha dado positivo. Sei lá. Tem gente que não sente nada. Tem gente que sente só febre. Então, cada organismo reage de uma forma mesmo. Então, é isso. É isolamentozinho aí em casa de sete dias. Hoje em dia, acho que é dia 13 de janeiro. Como eu falei, eu tô meio perdida no tempo. Mas é isso, gente. Vamos se cuidando. A gente comprou os remédios. Já tá tomando. Se hidratando direitinho. Acho que nem eu tô tomando vitamina C. Comprei pras crianças, pra minha sobrinha. E é isso. Vou contando aí pra vocês. Lá no Instagram, tá? Se você não segue lá, arroba remonteiroblog. Segue lá que eu vou contando pra vocês nos stories, assim, o dia a dia. Como tem sido. Que passe logo, porque eu não tô com ânimo pra nada. Minhas pernas, elas ficam, tipo, cansadas. Não estão doendo. Ficam, tipo, cansada, pesada. Eu só quero ficar na cama, deitada. É, mas eu não posso, né? Tem as crianças aqui, eu tenho que fazer as coisas. E minhas costas também, tá doendo e tal. Então, se pudesse, realmente eu ficaria na cama o dia todo. Mas é isso, gente. Já acompanha a gente por aí, tá bom? Beijo e até o próximo.